Música Sou fã do Neymar, tem gente que tatua o Neymar na pele, tem gente que, cara, eu posso, eu não vou fazer uma coisa dessa nunca, eu posso até tatuar a imagem de uma professora minha, que foi minha noina. E pra mim, assim, foi muito enriquecedor e pros alunos, pros estudantes também, porque as oficinas aqui trazidas, elas falaram justamente do que a gente tem trabalhado ao longo do ano, que é dizer pro menino que ele tem que continuar acreditando no sonho dele, pra ele não desistir. Então não permita, não permita que ninguém assassine seus sonhos, mas que isso, se o seu sonho for muito grande, não sinta pergonhador, não é errado você pensar alto e errar. O projeto é muito importante porque ele vem trazendo, além da interação com os meninos, ele vem abordando também alguns valores que são trabalhados dentro da escola. Você percebeu que a gente leva algum esforro da mãe do pai em casa, que a gente fala assim, poxa mãe, posso sair? E ela fala, não, a gente fica fã na hora, entendeu? Oi, tá pequeno? Mãe, posso sair? Não, 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 a gente fica fã na hora, tá ligado? Tenho alegria, satisfação de ser diretor dessa escola, que tá cada dia mais viva do que nunca. E hoje tivemos alegria, né? Nós temos toda a base comum e toda a base diversificada. A nossa escola tem um foco, que é trabalhar projeto de vida, trabalhar o sonho. Então o Caminhão do Rios trouxe tudo isso pra gente. Com essas quatro oficinas, o dia começou e terminou, todos os alunos ficaram focados o tempo todo, exercendo o seu protagonismo, o protagonismo autêntico, o protagonismo na veia. Então realmente, todas as quatro oficinas vieram trabalhar tudo que nós trabalhamos dentro da nossa escola. Trabalhar o sonho, o projeto de vida, o protagonismo, toda a parte diversificada. E eu tenho certeza que a partir de hoje, as criatividades dos nossos sonhos em termos de escola irão transformar a vida dos nossos alunos e a vida de nossa cidade e a vida do nosso Brasil. Dois anos para criar o nome desse personagem. Eu olhava pra ele, que nome eu vou dar pra esse bicho? E ficava pensando, pensando até que o dia, aquele dia que você acorda assim, para a pessoa e fala, eu sou um gênio. Até aquele dia que você acorda inspirado. Eu olhei pra esse moleque e falei, já sei, eu é, cara. Coelho azul. Olha que sensacional, cara. Eu falei assim, eu não sabia que ela era tão inteligente assim. Eu achei muito importante esse projeto do Caminhão do Riso, porque abordou temas importantes, de um modo bem assim, com linguagem acessível aos alunos, que prendeu muita atenção deles. Ela é revoltada com esse apelido. Fica brava! Estou satisfeito com esse projeto do Caminhão do Riso. O Linhares recebeu esse projeto beleza. O Pintão e o Curo vem trazer esse sorriso especial aqui no nosso bairro. Super encantado com o projeto Caminhão do Riso. Reuniu várias famílias, reuniu o comércio local. Foi maravilhoso. Vamos ver se eles gostaram? Ei, Telago! Quem gostou da Gota, mãe, bate palma!